Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Professor Yamato. Pessoal, vou trazer para vocês a aula de número 2. Essa aqui é a playlist de eletrostática. Beleza? Então olha só o que vamos aprender hoje. Processo de energização. Como é que energiza uma coisa com a outra. São três, tá? São três que você vai descobrir no decorrer dessa aula. Espero que você curta, espero que você goste e espero principalmente que você aprenda, tá? Vamos que vamos para a aula. Você passa para cá. Bora com ele. Vamos. Vem sair do buco. Bora, 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 bora. Calma. E o que é o processo de eletrização? São três, hein? Já disse para vocês. São três. E você vai aprender bastante coisa. Então bora lá. Primeira situação. Primeira situação que eu vou fazer é eletrização por atrito. Hummm, atrito. Ou seja, eu vou trazer aqui um bastão de vidro e um pano de lã. Nessa situação, sem atrito, eu tenho que friccionar. Ou seja, eu tenho que movimentar este bastão na lã. Então vamos que vamos, ó. Fricciona aí. Um, dois, três. Aí, vamos lá. Fricciona. 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 Beleza. Já deu, hein? Ou seja, nesta fricção, neste atrito, eu vou fazer com que os elétrons saiam do vidro e vão para a lã. Portanto, um vai ficar com carga diferente do outro. Não é verdade? Sim. Ou seja, eu posso ter, agora, uma atração entre a lã e o vidro. Olha que louco, brother. Então, os corpos eletrizam-se com cargas de sinal contrário. Você verificou que os dois corpos eram mais contrários? E é mais intenso aonde? Sobre os isolantes. Hummm. Vamos pensar aqui. Eu tenho uma tabela, uma série, e está separado cada tipo de elemento. Eu trouxe alguns apenas, tá? Então, começa com vidro, mica, lã, pele de gato, cedo, algodão, rebonite, cobre, enxofre, celuloide. Beleza. E eu utilizei o que naquele? Vidro e lã. Ficcionei. Você lembra qual por a carga do vidro? O positivo. Da lã? Negativo. Ou seja, se você pega um elemento aqui, ó. Lã e seda. Hummm. Quem que vai ficar positivo? A lã. Por quê? Subindo é positivo. Descendo é negativo. Então, a lã vai ficar positiva e a seda fica negativa. Desta forma, você vai entender que, ó. Vamos lá. Olha assim. Pele humano, vidro, cabelo, papel, âmbar, isopor. Eu já coloquei na sequência correta, tá? Ou seja, quem é mais positivo? Cabelo ou isopor? Cabelo. Por quê? Quem veio primeiro. Já coloquei na série certa. Então, pessoal. Olha só. Cresce em 25% de geração de energia no Brasil. Hummm. Isso é bom. Ou seja, quando a gente fala de eólica, é pequeno. Beleza? Então, se cresce em 5%, eu vou ficar negativo a parte de baixo. O vento batendo nas hélices. Né? Então, cada tipo de coisa tem um positivo e outro negativo. Portanto, elementos que se dê primeiro, nessa série estiver bem escrita, bem orientada, você vai ver positivamente que vier primeiro. Portanto, eu tenho aqui cabelo, positivo, isopor, negativo. E se você pegar pele humana e cabelo? Pele humana, positivo, cabelo, negativo. Hummm. Agora, vamos estudar eletrização. Contato. Olha só. O contato. Você vai ter aqui uma carga positiva, que eu chamo de Q. Então, a região que ele está, eu posso considerar como uma região positiva. Certo? Toda essa região, esse espaço, esse potencial elétrico positivo em volta desse camarada. Beleza. Vou trazer aqui um fio. Se está positivo esta área aqui, consequentemente, vai atrair quem? Atrair os elétricos. Então, observe aqui. Essa aqui, a diferença de potencial VA e VB. Onde eu posso falar que VA é maior que a diferença de potencial de B. Ou seja, a tensão em A maior que a tensão em B. Dessa forma, vem aqui. Olha bem para esse pontinho aqui. Olha a mãozinha aqui. Essa mãozinha vai mostrar para você que o elétron está caminhando. Caminhando para cá, para essa carga positiva. Ou seja, se eu tenho essa carga X aqui e eu venho com um condutor Y. E vejo que esse condutor Y é neutro porque é neutro. Porque tem 9 menos, 3 menos, 3 mais. Ou seja, 0. E vou ligar o fio condutor entre 1 e 1. Beleza. Ligando um condutor entre 1 e outro, você vai ver que VX e VY vão ser o quê? Vou passar os elétrons para cá. De novo, outro elétron. Foi o que foi, né? Então, agora, depois dessa situação, QX e QY vão estar eletrizados positivamente. Dessa forma, eu posso falar que está no equilíbrio eletrostático. Se é equilíbrio, as duas tensões vão ser exatamente iguais. Certo? Show, né? Curtiu, né? Vem comigo. Outra situação. Eu tenho aqui, ó. Positivo X, a carga X é positiva e a carga Y é neutra. Significa que a neutra não tem carga? Não tem carga? Não, professor. A mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons é exatamente igual. ou seja, vamos colocar em contato. O que aconteceu? Esse cara pegou três elétrons do lado de cá. Assim, no caso dos condutores esféricos, as cargas finais são proporcionais ao seu raio. Observe que o raio desse X é maior do que o raio Y. Ou seja, a sua superfície é maior do que o raio Y. Então, se são proporcionais, corpos idênticos, né? Se são idênticos, se tiverem o mesmo tamanho, vão ter as cargas finais iguais. Tudo bem? Vamos pensar aqui. PX, PY, situação antes. Antes. Não pode separar. Quando juntou, ele vai se tornar P'X mais P'Y. Certo? Quer ver? Observe aqui, ó. Aqui eu tenho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco. Vamos lá de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui eu tinha zero. E agora? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Ou seja, oito. Não posso dizer que ficou a mesma quantidade em virtude do tamanho. Beleza? Então, mais intenso entre condutores. Eletrização do contrato. Agora, vou brincar de eletrização por indução. Indução. Veja só. Eu tenho aqui uma carga X que está positiva. Vou aproximar, não vou encostar dessa vez. Vai ser por indução. Um condutor neutro. Neutro. Então, significa que não tem carga. Significa que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, eu vou ter essa diferença de potencial entre X e Y. Observando que a tensão em X tem que ser maior que Y. Portanto, vou ter três elétrons para o lado do X e três prótons para o lado do Y. Continua neutro. Agora, quando houver uma aproximação. Você concorda comigo que, como aqui é positivo, os elétrons vão ficar para essa banda de cara. E os prótons vão ficar para essa banda do lado de cara. Assim, o indutor e o induzido, que é esse cara, vão ter essa situação. E eu vou ligar a um condutor, ou seja, um aterramento. Esse condutor neutro vai ficar aterrado. E essa nossa região é o que? Positiva. Se essa região é positiva, significa que eu tenho no aterramento zero volts. Assim, os elétrons vão subir, porque aqui era positivo. Fazendo com que essa região fique agora negativa, próximo ao induzido. Hum, interessante. Então, o condutor ficou elevisado o que? Negativamente. Ficou claro isso? Show, né? Beleza. Agora, zero volts. Beleza. Tirei. Separei os dois. Então, esse corpo ficou eletrizado negativamente nesse processo todo. Agora, vamos fazer o seguinte. Junto tudo aqui. Coloco o meu de novo. Vou aproximar novamente essa carga positiva. Toda a minha nuvem está positiva. E vai acontecer a mesma situação? Por enquanto sim. Agora, vou colocar um aterramento aqui. Beleza. Parece a pergunta. Sobem ou descem elétricos? Observe que a aterramento eu coloquei aonde? Do lado do negativo. Se eu coloquei do lado negativo, a resposta é esta. Aqui é zero volts. Aterrado. Então, pela região do espaço elétrico ser positivo, o condutor, eletrizado negativamente, vai ficar positivo. Ou seja, o que eu tenho nessa situação? Se esse cara, naquela situação, eu coloquei do lado do positivo, o que aconteceu? Subiu os elétricos. Do lado de cara, o que aconteceu de novo? Subiu os elétricos. Lembra? Então, os elétricos sobem. Aqui, olha. Outra situação mais chapada. Vamos pensar. Indutor, induzido. Esse cara está neutro. Ligou no aterramento, ele ficou negativo. Portanto, quando eu colocar isso distante, esse cara fica negativo. Após o processo induzido, eletriza-se com carga elétrica de sinais opostos ao indutor. Então, o indutor sempre vai ficar um sinal diferente do induzido. Lembre-se, não importa onde o fio terra esteja conectado ao induzido, o sentido de movimentação dos elétricos sempre será o mesmo. Tudo bem? Sempre. Então, agora, uma situação bem... Que você pode brincar em casa. Olha só. Você vai colocar aqui um condutor neutro ligado num pêndulo. Se ele está ligado num pêndulo e eu chego com a carga totalmente positiva, o que vai acontecer? Ele vai começar a induzir. Ou seja, vai ficar negativo do lado, mais próximo da carga do indutor. E aqui fica positivo. Assim, com essa distância aqui, eu vou ter uma atração. Certo? Pela lei de Coulomb. Força. K. Q. Sobre vezes Q. Deu quadrado. Não só. Isso aqui a gente vai aprender nas próximas aulas, hein? Vou ensinar tudinho pra você a lei de Coulomb. O que vai acontecer? Vai acontecer uma atração. A distância é maior aonde? No Dzinho. Se a distância é menor no Dzinho, significa que a concentração vai ser maior que a repulsão. Então, esse pêndulo vai movimentar dessa forma. E ficar estático aqui. Até que mantenha-se essa carga. Se eu entrar em contato... Vamos lá, pessoal. O que vai acontecer? Entrando em contato, esses elétrons vão caminhar pra boa. Vamos lá. Ó. Caminhou, caminhou, caminhou. O que aconteceu? Esse corpo verde ficou positivo. Consequentemente, vai ocorrer uma repulsão. Vamos lá. Repulsão. Uma outra situação, um eletroscópio de folhas. A gente vai botar umas folhas de aruninho aqui, ó. Vindo do lado. Com o condutor aqui. Beleza. Aqui. A mesma situação, só que fora do vidro. Vou chegar com uma carga positiva. Então, se esse cara estiver neutro, vai atrair os negativos pra essa parte. Deixando os positivos aqui. Como os positivos se reperem, eles vão... Essa folha vai abrir. Essa folha abrindo. Esse eletroscópio... Aí vem a pergunta. Esse eletroscópio está aqui, sabe? Vamos pensar. Vou trazer um aterramento aqui. Trago aterramento. Aí vem a pergunta. Subirão elétrons da terra ou descerão elétrons fora do quadro? O que você acha? A resposta é... Lembra que os elétrons sempre têm este caminho? Sempre. Então, com a ligação do aterramento, este corpo deixou de ficar positivo e vai ficar neutro. Ou seja, atrai novamente as folhinhas. Tá? Bom... Uma outra situação aqui. Vamos deixar ele completamente negativo. E vou aterrar. Aterrando. O que vai acontecer? Essa parte está mais negativa. E esses elétrons vão para a terra. Deixando ele com 0 volts. E vou... Ligou as folhinhas. E aí? Show, né? Cara... É muito bacana esse negócio de eletrostática. Eu espero que vocês estejam gostando. Tanto é que eu espero que eu te aguardo na próxima aula, tá? Na próxima aula vai ser bacana. Vem comigo. Vamos aprender. Vamos aprender. Que o céu é o limite, tá? Grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.